Vem, vem amor Por ninguém Pois ele É muito bom também Ele é um samba diferente lá dos tempos de sinhar e de senhor É um lamento que nego e entoava pela noite É um lamento de amor Pagô 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 Mas ele não me espera por ninguém Pois ele É muito bom também Ele é um samba diferente lá dos tempos de sinhar e de senhor É um lamento que nego e entoava pela noite É um lamento de amor Pagô 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 Pagô